Ai, ai, tá pisando! Eu tava no piseiro Eu tava no piseiro Annalúcio Chiquinha, minha filha e minha sobrinha Foi dançar não correndo em bebezinho Eita porra de lascar, eu dançando com ninguém Até o dia trariar, vai de mim cantando porra de lascar Eu não só quero separar, meu porra de lascar E não parava de dançar E tá dentro ao pé sair, quem tá fora de lascar Eu tava no piseiro 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 A CIDADE NO BRASIL